Música Superior Tribunal de Justiça aprova súmula sobre incidência de IPI em caso de furto ou roubo A primeira sessão do STJ especializada em direito público aprovou a súmula 671 que define que não incide o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, quando sobrevém furto ou roubo do produto industrializado após sua saída do estabelecimento industrial ou equiparado e antes de sua entrega ao adquirente. As súmulas são resumos de entendimentos consolidados nos julgamentos e orientam a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do tribunal. O enunciado será publicado no Diário da Justiça Eletrônico por três vezes em datas próximas, conforme o regimento interno do STJ. Legenda Adriana Zanotto